Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre faça e deliciosa. E hoje a gente vai fazer uma deliciosa sobremesa com o nome Pedacinho do Céu. Imagina aí gente, e vamos lá para os ingredientes. E pronto meus amores, vamos precisar de 5 ovos, 100 gramas de coco ralado, eu sempre gosto, quem me acompanha aí, eu sempre gosto do Enfrocos. 2 caixinhas de leite condensado da marca da sua preferência, 395 gramas cada, 200 ml de leite de coco e 200 ml de leite. Agora é passar tudo no liquidificador e colocar para assar e nossa sobremesa já vai ficar pronta. Pronto meus amores, assim que você já vai bater sua sobremesa, coloque seu forno para pré-aquecer no 200 graus. E vamos lá, vamos colocar os 5 ovos, o leite, o leite de coco e agora vamos colocar 2 caixinhas de leite condensado. Pronto meus amores, coloquei todos os ingredientes, menos o coco. O coco a gente vai colocar depois. E agora a gente vai bater bem a nossa misturinha. Pronto meus amores, agora a gente vai colocar o coco bem rapidinho. É bem rapidinho mesmo, é só um pulsar, viu? Pronto meus amores, você pega a forma da sua preferência, um refratário, você é quem sabe. Aí unta só com margarina. Essa daqui eu já vou servir aqui mesmo. Você pode desenformar também, fica a sua preferência, tá bom? E agora a gente vai colocar a nossa misturinha. E vamos levar para assar mais ou menos 40 minutos no 200 graus. Você faz o teste do palitinho, tá bom? Mas eu venho mostrar a vocês. Pronto, já coloquei tudinho aqui e vou levar para o forno. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha meus amores, como já está. Nossa linda sobremesa. Pedacinho do céu, já está boa. Só vou deixar ela dourar um pouquinho. Vou fazer o teste do palitinho aqui para vocês verem. Que está limpinho, tá vendo? Olha gente, vou deixar só um pouquinho dourar mais, tá? Pronto meus amores, está aqui a sobremesa. Deixei ficar bem morninho. Tanto serve assim, como serve gelada. Se você conseguir deixar gelar, porque eu não estou conseguindo não, viu? Já vou provar. Olha para aqui. E agora eu vou cortar um pedaço assim, gente, olha. Que vocês observem, se eu quiser desenformar, ó. Está bem soltinho, viu? Mas eu vou servir aqui mesmo. Pronto meus amores, vou tirar aqui um pedaço para vocês verem. Desse pedacinho do céu. Olha que delícia. Olha a textura. Vou cortar aqui para pertinho para você ver a textura. Olha. Olha. Olha meus amores, aqui de pertinho a textura dela. Pronto meus amores, vamos provar essa delícia. Hum. Hum. Uma delícia meus amores, muito bom mesmo. Se você quiser colocar na geladeira, como eu falei, para servir gelado, também pode. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau. 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 O que é isso?